Se for espreitado, não merece-lhe, E se salveitado, a meu vencer, Se for espreitado, não merece-lhe, E se salveitado, a meu vencer, 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 Os jovens serão sem desanimar, sem forças de falta para o banqueiro. Que glória potente pode invadir, ante os castigos que glória dará. Jamais confundido, quem me enxergará. O homem que só confia, seja noite ou dia, entre as alegrias. Em teu coração.